Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é o canal Rodrigo Caipira, direto da Totoa, é uma das melhores praias de Porto Seguro aqui pra você, nesse espaço que Deus deixou pronto pra você, pra você aproveitar, pra você curtir, pra você vir de férias, pra você tirar o seu lazer, olha que vista linda, abençoada que a gente tem aqui desse lugar, coqueiros, todos saudáveis, cheio de água de coco pra você vir tomar, e cheio de mensagem bonita pra você, é direto da praia de Totoa, é o canal Rodrigo Caipira, acompanhando com você aqui, deixando na telinha do seu celular, um vídeo espetacular pra você que sente o desejo de viajar, eu tenho certeza que você queria estar aqui nesse sol aproveitando, tomando aquela geladinha aqui na beira da praia, curtindo o Totoa. Totoa, eu tô aqui mais ou menos cerca de sete dias, e que eu só tenho de falar coisa boa aqui de Porto Seguro, um lugar fantástico, um lugar realmente ideal pra você passar suas férias, pra você aproveitar muito, um lugar onde você tem atração pra todas as idades, né, eu quando pensei em viajar, eu pensei em vir pra um lugar que tivesse vários tipos de diversão pra minha filha, pra Mirela, né, e é uma pena não ter vindo a minha mais velha na Beatriz, e aqui você encontra, olha que maravilha que você encontra aqui pra você ficar aqui, vinte minutos, vinte reais, olha que maravilha, você colocar ela aí nesses brinquedos infláveis, cheio d'água pra você deixar a molecada aqui aproveitando, com monitor, aí o pai pode acompanhar, pode ficar aqui na beirinha tomando sua geladinha, acompanhando seus filhos, e ao mesmo tempo, um pouquinho mais pra frente, você já tem uma parte que é conectada mais com a juventude, né, onde você tem música ao vivo. Aonde você tem também, o tô a toa pra você tomar sua cerveja gelada, pra você curtir, aproveitar, esse pessoal são muito trabalhador, eu passei aqui de manhã cedo o quanto esse pessoal trabalha em arrumação de mesa, em limpar o quiosque, ah, é um serviço fantástico. Aqui pra você, open bar, toda sexta-feira, cerveja, caipirinha, refri e água, é a banda ao vivo, apresentadores de Cia, e com DJ, é a praia de tô a toa, direto de Porto Seguro, na Bahia, mostrando pra você aquilo que a praia tem de melhor, pra você estar curtindo diretamente, Porto Seguro, na Bahia. Aqui quando você chega, como você pode ver, ó, tem vários flanelinhos aqui já te auxiliando, pra que você possa chegar com seu carro, estacionar, curtir, estacionamento pra motos, um lugar muito bacana, e por seguro ele tem uma coisa que é incrível, né, ó, essas poças de água aqui, ó, cerca de uma hora atrás tava chovendo, e aí de repente, abriu o sol, tá a coisa mais linda aqui o tempo, então é impressionante, né, ao mesmo tempo que chove, depois de uma hora, você tem um sol maravilhoso pra você curtir, né, pra você aproveitar. Aqui tem um painel muito conhecido, que o povo gosta de tirar foto, é o painel do Tô a Toa, é o painel com a escrita Eu Amo Porto Seguro, eu vou estar subindo aqui pra mostrar pra vocês, ó, o painel é muito bacana mesmo, viu, pra você chegar lá atrás, tirar sua foto, mudar aí o teu perfil com alguém, de repente você tá namorando com alguém, chega aqui e você quer pedir em um relacionamento mais firmador, ou você quer até mesmo pedir em casamento, olha, tira uma fotinha aqui, muda o seu status, vai ser muito bom, agora eu vou estar entrando aqui no quiosque, esse é um dos quiosques maiores que tem em Porto Seguro, inclusive tem até loja, gente, é impressionante, viu, ó, aqui do lado tem uma lojinha pra você comprar todos os seus itens, bola, boia, as mulheres que gostam de biquíni, né, eu mesmo vim aqui comprar uma bermuda, comprei um biquíni pra minha esposa, é muito bom mesmo, viu, sandálias, é a lojinha dentro do Tô a Toa, aqui é pra você levar suas lembrancinhas, né, eu amo verão, eu amo Porto Seguro, chega aqui, escolhe, é um lugar perfeito e completo pra você estar passando o seu final de semana, lembrando vocês que hoje é um domingo de manhã, então é por isso que eu tô conseguindo gravar tranquilamente, né, é um domingo de manhã cedo, então tá um pouco vazio ainda por aqui, né, e lembrando também que em menos de uma hora tava chovendo aqui, então o pessoal que tiver aproveitar, vai vir um pouco mais tarde, né, se joga, é a praia do Tô a Toa, é Porto Seguro, é o canal Rodrigo Caipira aqui pra vocês ao vivo, mostrando pra vocês tudo que Porto Seguro tem pra te oferecer, aqui as aulas de dança, né, pra quem quer chegar aqui, tem as aulas de dança, e aí liga os chuveiros ali do lado, ó, liga os chuveiros ali do lado, aí fica maravilhoso, calorzão, aí combina realmente pra você vir aproveitar, pra você ter essas aulas de dança, né. Olha lá, pra quem já conhece essa música aí, é só dançar, esse é o momento de eu pra você dançar aí, ó. É direto da Tô a Toa, se joga, é Porto Seguro, é Bahia, é um dos melhores lugares pra você vir de férias e aproveitar, sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum, aproveita, curta, se joga, é a praia da Bahia, é Porto Seguro, ao vivo pra vocês, é o canal Rodrigo Caipira, se joga no sabor aí também, ó, é a terra da muqueca, eita muqueca boa demais, viu, aí é coisa boa demais, viu, é a praia de Porto Seguro pra vocês, ao vivo, é o canal Rodrigo Caipira pra vocês, olha que espetáculo, direto da Bahia pra você, é o canal Rodrigo Caipira, eu vou mostrar pra vocês um pouco a praia, desculpa o barulho pessoal, mas realmente não tem como evitar, né, eu coloco música de fundo, mas as músicas daqui são tão altas que as músicas de fundo acabam ficando pequenas, viu, então agora eu vou tá chegando aqui na praia, é direto de Porto Seguro, é a Bahia pra você na telinha do seu celular, muitos estrangeiros aqui, comendo sua porção de camarão, de peixe, e do lado também tem um quiosque que é maravilhoso, que é o Barraca Ondas Club, aqui ó, pra quem quer um pouquinho mais de sossego, não quer música alta, é um pouco mais de idade, quer aproveitar aqui o quiosque, ó, é o Barraca Ondas Club, então vem conhecer o quiosque, vem bater um papo, tomar aquela cervejinha, é um lugarzinho mais tranquilo pra você aproveitar, um lugarzinho mais reservado pra você vir aqui na sombra, ó, aproveitar também, olha que visão linda, maravilhosa, agora eu já estou no Barraca Ondas Club, deu onda, e realmente deu onda, deu onda no canal Rodrigo Caipira, filmando pra você, Bahia, Porto Seguro, diretamente, de uma das praias melhores que tem em Porto Seguro, é o Toa Toa na telinha do seu celular, curta, compartilhe, é o canal Rodrigo Caipira, cobrindo aqui pra vocês, tudo que a Toa Toa tem pra oferecer pra você, mostrando na telinha do seu celular, olha que visão perfeita, fantástica, cara, impressionante, não dá pra acreditar que uma hora atrás tava chovendo, e de repente a chuva para, e aparece esse sol, é impressionante, velho, é Deus, né, Deus é tudo, ele entra na plaquinha aqui, ó, muita gente pergunta sobre essa placa, né, é, aqui hoje, no dia de hoje, tem outro profissional, mas o profissional que eu tirei as fotos, ele fica aqui também, ó, é o porto do dia, aí, essa plaquinha é muito linda, cara, Deus é tudo, amor, positividade, gratidão, aí vem as praias, né, Taperapuã, Coroa Vermelha e a Praia de Santo André, e aí vem Relaxe, Férias, Contente, Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíba e Praia do Espelho, bom, eu vou dar uma geral pra você quais são as melhores praias de Porto Seguro, Praia do Espelho é uma delas, tá, Praia do Espelho é maravilhosa, gente, é um espetáculo, realmente, lá é como um espelho, a água é clarinha, é, ó, é muito lindo o lugar, é muito lindo, Caraíba, pra você conhecer os lugares, os passeios que tem lá, as aldeias antigas que fazem parte do patrimônio histórico de Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda, dois lugares perfeitos e fantásticos também, aqui o profissional fazendo as suas fotos, lá ele, grande profissional fazendo as suas drogas frias, um casal, né, pra eternizar esse momento de Porto Seguro, agora eu vou tá dando uma volta aqui na praia, ó, esse é o quiosque que nós estávamos, né, com a música ao vivo, ensinando o pessoal a dançar, quiosque espetacular, muito bacana, tem o milho aqui também, ó, milho verde gostoso, minha filha adora o milho, água de coco ali sendo cortada na hora, bom, eu vou tá contando pra vocês aqui como que funciona em questão de preço, muita gente pergunta, né, fala, pô, é, Rodrigo, como é que funcionam os preços, cara, é muito caro aqui a praia de Porto Seguro, olha, realmente aqui é puxado os preços, viu, pra você ter uma ideia, aqui um coco no pratinho, ó, coco no pratinho tá em torno de 10 reais, uma água de coco daquela ali, ó, fica 12 reais uma água de coco, e aí, com certeza, influencia também os outros itens, né, você viu, eu vim comprar uma boia, aquela redondinha ali, simples, pra minha filha, 60 reais uma boia, eu comprei um batom pra ela, esses batom de chocolate, né, e aí, aqui um batomzinho de chocolate custa 4,50, esse realmente eu achei um absurdo, né, mas enfim, quem tá passeando, ele tem que vir realmente pra tá gastando um pouco mais, né, afinal, Porto Seguro e o tô-a-tô, ele vive de turismo, né, então as pessoas tem que entender que tem algumas coisas que realmente o preço é mais alto por isso, né, porque vive de turismo, então, eles tem que realmente aproveitar o momento que tem pessoas hospedadas, que tem pessoas aqui na praia, eles realmente tem que aproveitar essa questão pra ganhar o deles também, porque, ó, se você, venhamos e convenhamos, o sofrimento é grande aqui também, viu, ó, eu passei aqui, fiz uma caminhada mais ou menos cerca de 5 e meia da manhã, que tinha de gente trabalhando já, eles estavam colocando essas cadeiras todas de plástico aqui que você está vendo, ó, estava sendo tudo colocado esse horário já, e aí fora a limpeza, que a baré ontem estava alta, então traz muito restígios da praia, né, então fora a limpeza que eles estavam fazendo aqui, né, logo de manhã cedo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito trabalhoso, né, eu trabalhei em quiosque já também, eu sei como funciona, tá? E aqui tem outro mural de fotos também, um pouco mais simples, mas também tem um profissional aqui que faz fotos, na beira do mar, deixa eu ir um pouquinho lá, mais perto da água, com certeza vocês estão sentindo vontade de estar aqui, de pisar nessa água, de dar um mergulho, afinal nós estamos em um dos melhores lugares do Brasil para se aproveitar, que é a praia do Toa Toa Porto Seguro. Vocês não pensam que eu vou ficar só filmando não, viu, mais tarde eu vou vir aqui e dar um mergulho também, nesse mar lindo, abençoado, nessa praia maravilhosa, que é a Toa Toa, direto de Porto Seguro, na Bahia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe, é o canal Rodrigo Caipira mostrando para vocês aqui, Porto Seguro, a praia tá, tô à toa, e realmente eu tô à toa, até amanhã né gente, amanhã já tô voltando de novo, e na quarta-feira trabalhando já, se Deus quiser, afinal ninguém viva à toa né, todos nós temos o momento de aproveitar, de viajar, de também trabalhar né, tô mostrando para vocês ali ó, acabou, tá subindo, passou ali ó, um avião, Porto Seguro tem, aeroporto para vocês virem de avião, ônibus, é, Vitória da Conquista para cá tem, é, de São Paulo para cá também tem, fora as viagens né, dos lugares de Minas Gerais, também existe, vários ônibus para cá né, em excursão, então é um lugar que você tem, muito acesso, por causa de, é um lugar que é muito divulgado né, então você, é, pode tá, é, fazendo a excursão, você pode tá vindo de, de avião, ou pegar o seu carro e vir né, aí você fala, Rodrigo, como é que as estradas aí, o acesso para você ir, ó, as estradas não é boa não viu, assim, quando você entra em Porto Seguro, Porto Seguro é um lugar que tudo afasta, tudo tem asfalto e tal, mas, trajeto para você vir para cá, realmente o carro tem que estar em boas condições, porque, é um trajeto que a estrada, não é muito boa né, então você tem que vir com o carro, realmente, seja bom né, para você não ter problemas na estrada né, é a praia de Toa Toa, direto de Porto Seguro, aqui para vocês, mostrando esse domingo, ensolarado, que era para ser de chuva, mas aí de repente, o sol raiou, e nós estamos aqui, estamos aqui ó, no lugar que eu te falei né, para você estar aproveitando com as crianças, deixa eu ver se tem uma entrada ali para estar passando, e aí você aproveita, coloca os seus filhos ali para brincar, que tem um pessoal vendendo espetinho, olha que bacana, ô pessoal, bom dia, tudo bem? Quanto que custa aqui um espetinho de camarão? Espetinho está 3x10, 2x10, porção de 15, está gravando? Maravilhoso, 3 espetinhos por 10, está gravando ao vivo, aí ó, o melhor açaí de Porto Seguro no canal Rodrigo Caipira para você, qual que é o preço? Mas depende, quanto menor, mais barato, tem de 200ml, 300ml, Esse aqui ó, 12, 16, 20, 25, 20, tudo isso aqui ó, leite de pó, condensado, barana, barana, calde de barana, chocolate e granola, e esses daqui são a péssimos, Nutella é 5 reais, o ovo Martina é 5 reais também, MM é 3, canudo Efe é 2 reais. Qual o seu nome? Eu chamo Cláus, que eu sou o nome. Cláusio? Cláus. Cláusio. Procure o Cláusio aqui, direto de Porto Seguro, é o açaí do Cláus ali ó. Localizado não tô à toa. Localizado não tô à toa, corre pra cá, e você amigo, qual que é o seu espetinho, como você chama? É, Mário. Mário, é o espetinho do Mário aqui ó, então corre pra cá, vem pra Porto Seguro, e tem um amigo aqui também, você que tá vendendo esse amigo? Eu trabalho com camarão, peixinho frio, e também tem um caranguejo, é muito tradicional, uma coisa muito boa de se degustar. Que preço que é o caranguejo? O caranguejo é 20 reais a peça, é por peça. 20 reais a peça do caranguejo, isso, dá uma levantada aqui, olha o tamanho do caranguejo, aí, bonita hein, direto de Porto Seguro, qual o seu nome? Meu nome é Sandro. Como? Sandro. Sandro, procure o Sandro então. É o Marisco do Sandro. É o Marisco do Sandro, é direto da praia de Porto Seguro, em frente ou tô à toa, vem pra cá, é o canal Rodrigo Caipira. Praia de Itapa... Ixi, até eu me enrolei aqui. Cabana à toa à toa é mais fácil, então corre pra cá. São os trabalhadores de Porto Seguro. Pessoal, boa sorte pra vocês, boa venda, tudo de bom, Deus abençoe. Obrigado pela apresentação, viu? Obrigado. É o canal Rodrigo Caipira fazendo a divulgação aí, desses trabalhadores. É o que eu falo, é muito trabalhoso, as pessoas acordam de madrugada pra tá fazendo seus itens, pra tá vendendo. Cara, é muito trabalho mesmo, viu? Deixa eu ver se tem saída aqui. Opa, acho que não tem não. Saída é aqui mesmo, ó. Então curte e compartilhe. Toa à toa, Porto Seguro, uma das melhores praias que você tem, direto da Bahia. Pessoal tirando a foto, a família é muito bacana. Aqui é um lugar perfeito pra você passar férias com a sua família, né? É o que eu falei, diversão pra todas as idades. Você tem táxis pra todos os lugares, restaurantes, pizzaria, hotéis, tudo que você imaginar, né? Aí talvez você tá assistindo. Rodrigo, qual foi o hotel que você ficou hospedado? Eu fiquei justamente no Brisa da Praia. É um hotel de frente, ó. De frente à toa à toa, cara. Uma localização maravilhosa. Uma pensão com café da manhã. Tem a pensão completa também, né? Então eu fiquei no Brisa da Praia. É de frente, do toa à toa. Tem muito passeio pra você fazer aqui em Porto Seguro. Inclusive aqui sai vans, né? Do Brisa da Praia tem vans que saem, né? Só você entrar em contato com as pessoas de viagem. Te pega aqui com a van. E aí você faz o passeio pra onde você quiser ir. Arraial da ajuda. Praia do espelho. Tem um bug aqui também, ó. Pra você fazer a locação. Bananas bug. Vou deixar o zap aqui, ó. Bananas bug. 073-999-85-1777. Bananas bug direto de Porto Seguro. Pra você estar fazendo a locação do seu bug. Agora eu vou estar entrando aqui no hotel pra vocês. É o Brisa da Praia. Ao vivo é o canal Rodrigo Caipira. Mostrando pra vocês aqui a recepção. Lugar muito bacana aqui na recepção pra você fazer o seu check-in. Aproveitar esses dias que você tem. Aqui tem as bebidas geladas. Salgados. Salgadinho, né? Tem uma loja também dentro do Brisa da Praia. É aqui a apresentação. Apresentação do parque Brisa da Praia Porto Seguro. Walter Park. Parque fantástico. Perfeito pra você que tem criança, assim, acima dos dois anos. Perfeito mesmo. Pode trazer que você não vai se arrepender. É muito passeio que tem. As duas televisões automaticamente passam todas.